Posso te passar a mensagem que eu recebi? Tu tem uma mensagem aí que tu recebeu? Conta pra nós a mensagem que tu recebeu. Eu recebi letras de forma aleatória e eu me organizei elas, tipo, pra fazer algum sentido. Tá bom, tá bom. De, de, de que? Calma. De que? De que? De que eu? De que ela? Acho que é isso, acho que é isso. De que ela? Você acha que tá certo? Eu acho que tá, não tá não. De que ela? Será que é isso mesmo? De que ela? Calma, calma. Eu sei o que você tá escrevendo. Eu sei, eu sei. Deixa eu ir. Por quê? Oh, perdão. Devolve. Perdão, vai lá. Keila! Não, não, não. Não é Keila, não? Acho que a gente tem que ver mais nesse sentido, tipo assim, ó. Talvez, ó. Assim, assim. Dalek! Dalek! Walik, meu primo! Dalek! Um salve pro Dalek! Um salve pro Dalek! Um beijo pra você, Dalek. Feliz aniversário! Um salve pro Dalek! Talvez hammerou. Um salve pro Daleham pro Dalek! Um salve pro MU seats pra lá, Mamá Roo. Obrigado.